Deixa eu ver, não tem ninguém me seguindo, tá tudo... Opa, não olha, eu olho pro chão, porque se alguém perceber que você tá aqui, isso também vai começar a rir um monte de gente, e todo mundo quer tirar foto com você. Eu só preciso... Ah, já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo. Encontrei. Encontrou quem? Paradinho. Não, 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 pera aí, pera aí. Não, Jornal das 10. Olha aqui, tá, hein? Olha, eu sei que sou... Eu preciso de uma foto sua pro Jornal das 10. Tem uma coisa pra te falar. Oi. Michael B. Jordan ali, olha, na direita. Opa, cadê? Não mexe pra mim, Estazinho. Fica parado, eu preciso. Eu vou tirar uma foto sua. Vai, 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 vai. Ai, ufa, finalmente, consegui fazer deles. Não mexe. Não acho que ele falava pro outro lado. Volta aqui, Estazinho. Perfeito, consegui. É até que brincadeira, tem que ele colocar ele de volta. Ah, oi, Esti? Ah, que susto, você por aqui, né? Oi, você por aqui. Oi, quem é você? Isso não tá abrindo. Tá aberto, é só você abrir. Ah, tá aberto. Ai, eu tô olhando. Quem que tá ali? Você tá fugindo de quem? É, de... De nada. Valeu, Antônio. Peraí, você é familiar? Eu te conheço de algum lugar. Não, 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 não tô. Sim, eu conheço. Você parece... Não conhece? Você parece uma amiga. Não sei do que você tá falando. É... Não sei do que você tá falando. Tá bom, mas muito prazer. Eu tava fugindo de um pessoal que tava atrás de mim, tentando tirar foto. É muito prazer. 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 Por que tá se escondendo? Você tá com vergonha? Eu não vou te morrer, não. Tô com muita vergonha. Eu sou a... Luísa. Luísa. É isso. Muito prazer, Luísa. Lembra até o nome da minha amiga. Ela se chama Liza, sabia? Sério? Nossa, nem sei do que você tá falando. Que coisa, né? É, a tua voz é meio parecida. Não sei do que você tá falando. É. Só que, tipo assim, a Luísa nunca... A Liza nunca usaria essa roupa. É de nerdola, sabe? É, né? Só eu sempre sou uma nerdola, tá? É, sim. É você, não? Não, do que você tá falando? Eu sou só uma nerdola que assiste o anime. Ah, verdade. A Liza nunca falaria esse louco de anime. Sem contar que ela... Ela toda vez que eu falo de anime, me fala assim, você fala de anime? Blá, blá, blá. Pera aí. Oh! Ei. Oh! Tá... Tá trancado. Agora trancou. Ai, tinha descido aqui. Que? É, a gente tá preso aqui, ó. Não, não, não. Eu preciso sair daqui agora, me dá pra frente. Celador, 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 celador. Celador, vai. Celador, celador, celador. Tá cantando. Celador, ele foi embora. Celador. Celador! Não deixou aqui, não. Não. Eu tinha um ensaio fotográfico hoje. Ai, eu tinha tanta coisa pra fazer. Quer dizer, tinha tanto filme pra assistir. Filme? Tá, ô, Luisa. Já que a gente tá aqui, a gente pode poupar tempo, né? A gente pode falar sobre você, já que você não é a garota. Fala sobre mim, parece mesmo. Como que sai desse lugar aqui? Fale sobre você. Não, não, não. Não tô a fim de falar sobre mim, não, sabe? Tá bom, então. É, tô meio ocupada, sabe? Tem mais coisa pra fazer. Ei! Você sabe que ele não vai fugir, né? Ei! É. O que você tá olhando? Você não vai me ajudar, não? É, eu só desisto. Eu não vou fazer isso. Ai, ele tá indo. Não, não vai embora. Ele foi embora, ele me jupou. Cadê? Não é possível. Tá bom, ô, Luisa. Você vai ficar chorando? Não vai, não vai. Não, eu não quero ver a presença aqui dentro. Eu também não quero. Dá licença. Pronto. Guardei. Espera aí, tem certeza que não é você? Eu já vi você. Não tá de perto de mim, garoto. Ai! Nossa! Quer dizer, desculpa. Ai, ai, me dá um tapão. Ai, eu sou tão kawaii, desculpa. Kawaii? É, sei lá, esse negócio. Que sensato que é fói? É só me esperar. Ué, eu sou uma nerdinha. Eu sou tão kawaii, essa foi de sacanagem. Não tá entendendo por que você tá... Nerdola! Tu sabe o que é kawaii? Sei lá, a coisa tá fofa, não é não? É, você realmente é fofinha. Quer dizer... É, tô... Não, você não é fofinha não, você é nerdola. Falei errado. É, eu sou nerdola. É, tá bom, mas ó, a gente... Ai, queria estar com meus cheetos o dia inteiro. Cheetos? É, ficar assistindo CBLOL. Ai, que legal. Queria ter... Falou, o quê? Se você é melão, sabe? Eu sou nerdola de verdade. Eu sou não. Quer dizer, sou sim. É, eu sou nerdola. Te peguei! Então você é nerdola. Ai, eu saquei seu jogo. Eu saquei seu jogo. Ai, então vai, faz logo a pergunta aí pra mim. Tá bom. Qual é... Cuidado, você vai perguntar. Qual é... O nome... Do arquivilão do Homem-Aranha? Se você é nerdola, você poderia saberia. Ai, o senhor é octópico. Ele acertou, ela acertou. Ela é boníssima. É sério mesmo? É, ela é boa. É, eu sou nerdola. Tem vários, tem vários. Ele também é um arquival. Mas nem tanto assim, né? Não compara. Mas é, você não pode contar pra ninguém que eu assisto o anime e vejo o Homem-Aranha. Porque eu acho que eu... Nossa, mas tava escrito na sua cara aí. Mas... Claro que não. Só faltou Juliette, né? Faltou Juliette, faltou Juliette, cara. Faltou Juliette. Eu devia ter comprado Juliette. Você lembra até a Liza falando, é meio esquisito. Que? Não sei do que eu tô falando. Você é minha irmã dela, não? Não, claro que não. Hum, eu tenho quase certeza. Ai, meu Deus. Eu tô tão timidazinha. Eu não alcanço ali. Eu tô passando. Como que sai daqui? Me dá o seu casaco. Tá tão frio. Olha, você é bom fazendo essas coisas, viu? Fazendo o quê? É, até parece que você é atriz. Não, não. Não sou atriz. Eu morro de vergonha. Peraí, posso fazer um teste? Não, não é só. Tá bom, tá bom, tá bom. Uma coisa que ela não registraria. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já sei, já sei. Se você é boa mesmo, assim, nerdola, né? Sou super nerdola. Você, por acaso, não jogaria The Sims, né? Olha, segundo os meus cálculos, The Sims é um game. Então, não, não seria. Não, se eu não fosse nerdola, eu jogaria The Sims. Se eu não fosse nerdola, eu jogaria. Você joga The Sims? Jogo. Não, não, não jogo. Joga? Não, não, não jogo. Quantas expansões você tem? O que é expansão? Ah, então tá tudo bem. É que eu jogo The Sims, sabe? Eu tenho várias expansões e não tenho uma casa. Sério? Ah! Tentador não é isso? Não sei do que você tá falando. É porque eu tava lá no meu cinso. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Quer dizer... Não sei o que você tá falando. Tirando aqui, eu não aguento mais sair daqui. Tira o amor, eu vou sofrer aqui. Eu não aguento mais. Você tem certeza que não é a garota que eu conheço? Ai, pelo amor de Deus, se você me perguntasse de novo, eu vou jogar esse bloco da sua cabeça. Já jogou, né? Não sou. Tá bom, tá tudo bem então. Mas olha só, eu sou o Stan e eu sou um cara realmente muito famoso. É, eu sei quem é você. Sério? Você me conhece? Claro, você é super famoso. Você não quer tirar... Peraí. Você falou o quê? Oi? Você falou o quê? Não, falei nada que você é super famoso. Ah, eu sou super famoso. E geralmente todas as garotas, eles precisam tirar foto comigo, sabe? Uma coisa assim. É, não, você é tão cobiçado. Oh my God. Quer dizer... Oh my God. Você é muito famoso. Ah, então tudo mais. Você quer tirar foto comigo? O que foi isso? Eu sou o aparelho. Que nojo. Eu acho que eu tô me gostando menos de você. Tá, vamos tirar uma foto. Mas eu não quero tirar foto com você. Já não quer tirar foto comigo? Eu tenho vergonha. Não, quer tirar foto comigo? Eu sou o cara mais famoso dessa escola. Bom, a Lays... Ai, eu tenho tanto livro que ela lê. Sabe, a Lays é um pouco menos o que eu pular que eu, sabe? Você não faz isso pra ela, você vai ficar muito nervosa comigo. Nem sei do que você tá falando. Eu tô muito ocupada com essa pinha de livros aqui na minha frente. Olha só, eu tenho 30 milhões de seguidores e ela tem 25. Então, mas quando eu falar isso com ela, ela fica a pena a vida comigo. Sério mesmo? Aham, aham. Se ela tivesse aqui, ela estaria me esganando agora. Então, por que eu tô segurando? Falando que é 5 milhões de dinheiros, olha, essas coisas assim, sabe? Mas eu quero sair daqui. Não, eu acho você tão perfeita. Você tá bem? Tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Deixa o dão, mulher. Ai, para de me cheirar, seu maluco! Você tem cheiro de mim. Você fica longe de mim. Fica longe de mim, socorro! Você parece ela. Olha aqui, eu tô começando a achar que você é o stalker dessa garota aí, viu? Você é tão obcecado por ela, você só fica falando dela o tempo inteiro. Você fica vendo ela até em outras garotas. Não é porque você é igual a ela, literal. Você é literalmente como se fosse a fuça dela. A fuça dela? Tá falando que eu tenho fuça? É tipo chassi de carro. Chassi? Peraí, você não é ela. E por que você tá se doendo? Porque você tá falando da minha pessoa, não dela. Ah, desculpa. Mas olha só, desculpa, desculpa. É que ela é minha melhor amiga, sabe? Ah, ela é sua melhor amiga. Sim, sim. Ela é minha melhor amiga e a gente trabalha o tempo todo. Só que o povo pensa que a gente é namorado. Não, não, sério mesmo? Sim, sim, sim. Coitada dela. Sim, sim. É porque todas as peças que a gente pega, toda vez fazem a gente ser namorado. Umas coisas assim. Nossa, deve ser tão difícil. Contracionar com você. Aham, e se eu falasse pra ela que eu gostasse dela, eu acho que ela ia ficar maluca. Sério? Aham, aham. Nossa, por que você não tenta falar pra ela, então? Olha, eu juro que você não parece uma nerdola. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Por que você tá me olhando? Peraí. Por que você tá me olhando? Fora de me olhar assim, eu não gosto que fica me encarando. Ah, você é bonitinha. Não, eu tô brincando. Quê? É, janela, ela tá aberta. É só a gente meter o pé. Ah, tem uma janela. Ah, pois é, né? Pois é, né? Peraí, 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 peraí. Peraí, por que você tá fugindo de mim? Por que? Peraí, eu preciso sair. Eu tenho muitos livros pra ler. Olha... Eu não passo aqui na porta. Vem comigo. Tem muito livro. Você não vai querer passar por aí. É que tem muito livro aqui, eu não consigo passar. Ai, meu Deus. Eu te ajudo a levar o livro, não tenho problema. Vamos, cadê você? Oxe, mas ela some. Passei. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu te ajudo a levar o livro, vem cá. Não, é mesmo? Não seja por isso, não. Entra aí, fica à vontade. Aqui, a biblioteca é aqui. A biblioteca é aqui. Ah, tá. Eu não passo aqui também, o livro é muito grande. Passo com a porta. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou te dar uma ajuda. Pronto, eu passo. Nossa, você é delicada igual um cavalo, né? Como que pode? É, aham. Não, não, deixa eu enfiar essa... Vujiganga aqui. Ah, então, muito obrigada. Tudo bem, mas peraí, peraí. Peraí. O que que foi? Você vai ficar nessa até quando? Essa qual? Você é no Nerdola, eu te conheço. Você é Lyser. Grande coisa. Peraí. Lyser. Você tá bem obcecado por mim, né? Claro que não. Eu só tô falando... Tá, sim. Peraí, se você tivesse trancado com um cara dentro de um armário, com a minha personalidade, com o meu rosto, você não ia falar que eu pareço ele o tempo todo? Não, eu ia simplesmente ignorar. É, você tem um ponto. Mas eu celebrava muito dela, no caso você. É, você entendeu. Peraí, eu tô no Rô de Matriz, pode falar. Duvida que se você não choqueira, eu realmente falo na escola. Nós dois juntos, no meio da escola. Corre, Lyser! Não! Começa a aparecer o fogo, Lyser. Vou te ver, vou te ver, vou te ver. Corre, 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 se esconde! Corre, 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 Tchau.